Olá, o meu nome é Nathalie Godayol, eu sou psicóloga, estou cursando o último ano de pós-graduação em Neuropsicologia e faço parte da Cerebral Influencer. A Cerebral Influencer é uma plataforma que visa trazer para vocês conteúdo sobre as nossas funções cognitivas, como elas influenciam o nosso dia a dia e também um treinamento 100% online e 100% personalizado que você pode fazer da sua casa ou onde estiver. E o tema de hoje é atenção. E o que eu quero falar para vocês sobre atenção é que essa é uma capacidade psicológica superior e isso significa que a nossa atenção influencia em vários processos ao longo do nosso dia a dia e por isso que ela é considerada como superior, porque ela tem influência em outras questões ligadas à nossa cognição. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, curtem, compartilhem e principalmente comentem aqui embaixo. Obrigada!